O Corinthians fez hoje o seu último trabalho, como já é tradicional, aquele treino do Fantasminha, onde os titulares ficam posicionados e ensaiam saídas de bola, jogadas de bola parada, e o Tite não permite imagens, mas ainda assim o time não fica escondido. E com isso a gente pôde confirmar que Elias está de volta à equipe titular do Corinthians. O Elias não joga desde o dia 17 de fevereiro contra o Cobressal. Ele teve uma fratura na fíbula, uma pequena fratura, ficou muito tempo com a perna imobilizada, praticamente um mês, depois trabalhou fisicamente e agora então reaparece na equipe titular do Corinthians. O Tite então, como eu disse, confirmou a equipe que vai ter Cássio, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Elias, Guilherme e Luca, com o André como centroavante. O Corinthians muito tranquilo, 29, 32 pontos. Os jogos, uma sequência impressionante, mas agora, como o André Kampff falou na reportagem, a equipe vai ser visitante naquela que era a sua antiga casa, Pacaembu. Então, situação diferente para os corintianos que retornam ao estádio mais tradicional, o palco mais tradicional do futebol paulistano, para esse clássico que vai pegar fogo, Abel.